Passaram cerca de 20 dias sem que houvesse nenhuma nota oficial dessa deslocação, do enquadramento, da justificação do modo como ocorreu. E passaram 72 horas desde que houve a primeira notícia sobre a publicitação dessa circunstância e a explicação do Sr. Primeiro-Ministro. Creio que se a situação era tão facilmente explicável como o comunicado do Governo aparentemente indicia, não se percebe porquê é que a viagem não esteve no programa oficial, não se percebe porquê é que não se justificou a ida a Budapeste e não se percebe porquê é que se tiveram 72 horas para dar uma resposta que é assim tão simples. Independentemente dela, na minha opinião, adensar a estranheza de toda esta situação. Será absolutamente intolerável, inaceitável que haja qualquer utilização de meios de Estado para fins pessoais particulares. E, portanto, das duas uma, ou isso aconteceu ou não aconteceu. Vamos admitir que não aconteceu, porque o Governo dá agora uma explicação para um caráter mais oficial desta escala em Budapeste. Então, teremos de dizer que há no fundo, no mínimo, uma grande ligeireza. Então, utilizam-se os meios de Estado. O Primeiro-Ministro a terra num país. Vai ver um jogo de futebol. Chega o jogo já está a começar. Sai o jogo ainda está a acabar. E, portanto, a finalidade da viagem terá sido única e exclusivamente essa. E não se dá nota pública, só se dá 20 dias depois, porque houve uma notícia. E esteve-se três dias para dizer que, afinal, era uma coisa assim tão simples e tão aparentemente normal. Eu não acho normal. Acho estranho.